É muito bom viver, né? Mas vamos viver com responsabilidade Mas aqui é pra celebrar a vida Um aplauso pra banda Chivev Yeah Check, check, vida Yeah 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 Uh Vida É uma peça de teatros Momentos sem vítios Sem tempo pra ensaios Vive intensamente Evite os precalços A peça poder será sem direito a aplausos Viva Cada momento como se fosse outro poder Nas ações pra guiar o último suspiro Cada passo alcança a sua liberdade Em dor dos seus feitos Enalteça a sua feita Viva hoje porque amanhã não existe É um mito, segredo pertencente aos deuses Mas não deixe nunca de traçar seus planos Acordado por trás dele por só Amãs e irmãos Cientes de que amanhã não venha Abraço dado Foi último a minha filha Então vou viver hoje de forma mais bela Enquanto a minha filha É um mito, segredo por trás É um mito, segredo por trás É um mito, segredo por trás É um mito